Salve meu querido, minha querida, seja sempre muito bem-vindo ao pod.rirms, eu sou o Alex Figueiredo, o seu host, já agradecendo a participação aqui efetiva desses talentos que daqui a pouco eu vou apresentar a todos vocês e também lembrar o seguinte, nós estamos na campanha para o sorteio do Nando Viana, é verdade, vai vir Nando Viana aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um abraço para o Léo da Realiza, também dia 17, domingo, nós teremos um espetáculo também produzido de humor regional aqui pela Esparta, também um abraço Bruno Damos e também tivemos esse final de semana, rapaz, nada mais, nada menos do que o Whindersson Nunes, agradecendo Jamelão e Pedro Silva pelas produções e na quarta-feira que vem um projeto com o Eden Lounge, né, chamado PQP Comet, né, PQP Comet, tá, e aqui a gente já apresentando esses talentos maravilhosos, aqui ao meu lado Andréa Mocreia, querida, tudo bem com você? e cantora, modelou, tudo ótimo, beijo para vocês, isso, e do nosso lado de cá, justamente o nosso querido Big Jordan, né, e o nosso querido também Iago Moraes, galera, e assim, a gente traz justamente para vocês um conteúdo, sabe, alegre, leve, divertido e também que tem conteúdo, tá, então assim, nessa brincadeira toda, a gente vai agradecer. Sai, Iago, eu fico olhando, assistindo uma vez o podcast, porque a pessoa balangando me dá um ódio lá em casa. Porque tem coisas que são assim, né? Ai, a pessoa fica assim, parece aquelas balinhas, né? Boneco de poço, parece elefante. Boneco de poço, parece balangar. Mocreia, fala o seguinte, 15 anos já representando esse talento. Eu vou te trazer para uma reunião que vai transformar a sua vida. Ai, meu Deus, não, Telex Free não, pelo amor de Deus, Telex Free não, eu aceito qualquer coisa, menos Telex Free. Telex Free, é, muito bom. Eu também aceito qualquer coisa, inclusive até isso aí que você falou. O Créia, me fala uma coisa, cara, esse seu momento de felicidade, 15 anos já atuando Ai, 15 anos fazendo o outro rir, fazendo os outros chorar, fazendo os outros, entendeu? Exatamente. A minha pergunta é... Tá alegria, né, gente? Exatamente, a minha pergunta é, simplesmente, essa sua persona, ela despertou quando? Quando que despertou a Mocreia, o personagem? Exato, que explodiu e... Sabe, hoje você é uma celebridade, né? Que celebridade? Pera aí, de qualquer lugar, é verdade. É um personagem? É. Eu sou um personagem, você achou que eu era o quê? Uma pessoa? Maravilhosa, né? Ah, ele se apaixonou por mim, eu sabia, gente. Porque a gente tem aquele, sabe assim, aquele evangélico, a unção da gordura tá em nós. Aí a gente chegou... É o óleo sagrado! É o óleo sagrado! É o óleo sagrado! A gente já se conectou, mas dá um ralabúcio a isso. Exato! Muito bom, muito bom. Só que assim, não vem por cima que ele vai me amassar, acho que eu que vou... Não falando de piadas de gordura, não sou gordofóbica. Mas aí, se eu te perguntar, e como é que é esse movimento seu? Como é que surgiu? Então, esse movimento, né? Eu tava contando pra eles aqui, talvez, em bastidores. Eu queria ser cantora gospel. Que... Olha! Cantor gospel. Filma ele. É, olha. Nossa! É aí que aconteceu! Só pra saber... Eu não sei qual cama que olha, eu tô com a cama dele. Olha! Ai, gente, esse águia é muito lindo, filma mais dele. Ai, gente, que ativo. Aí, o que aconteceu? Eu fui participar do programa do Raul Gil, o final do Raul Gil, não morreu, né? Vamos! Não, ainda não. E está na hora, hein, querido? O final do Raul Gil... Como calouro. Oi! Aham, como calouro, tal, todo de menininho lá, tal. Aí, um jurado falou assim, menino, você tem uma coisa, uma coisa performática, mas eu era muito tímido. Você tá brilhando. E eu morria de vergonha, queria enfiar debaixo do negócio, assim. Lá no Raul Gil, com a sua timidez toda? Com a minha timidez. Aí, ele falou assim, olha, você é muito performático, por que você não vai estudar artes cênicas? Porque eu já tinha estudado piano há oito anos, entendeu? Então, eu tava pensando na igreja, você sabe que lá, né, o povo de igreja canta pra caramba, toca pra caramba. Nossa, o favor é maravilhoso. Gente, além de ter a unção de Deus mesmo, que existe, que é uma coisa que só quem experimentou sabe, tem o profissionalismo. Eles são muito bons, eles estudam. Aí, então, eu sempre estudei. Aí, eu falei, cara, eu vou fazer então artes cênicas, talvez eu me desprendo disso aí. Olha, que massa. Só que lá, tal, na artes cênicas, tipo, minha família de Kidauana, eu não tive grana pra sair ali de dentro da artes cênicas, eu sabia. Eu nunca tinha tido contato com esse mundo artístico, assim, dessa arte que eu faço, que é arte drag, nunca tinha visto na minha vida uma drag na minha vida. Que massa. Aí, eu voltei pro Mato Grosso do Sul, que eu amo Mato Grosso do Sul, eu não quis ficar naquele eixo de São Paulo lá, eu amo isso aqui, gente. Eu não gosto de tereré, mas eu amo isso aqui, eu amo todo mundo. Aí, o que acontece? Vim pra cá, o meu amigo falou assim, vamos numa boate gay? Falei, ah, eu não posso, e se me ver lá. Aí, eu falo, ué, se me ver lá, porque lá também, né, gente? Falei, então vamos, nunca tinha ido. Aí, fui, menino, tinha uns homens que ficavam dançando de cuequinho em cima de um balcão, uma coisa assim de outro planeta. Aí, eu fiquei louca, e essa minha voz... E essa minha voz, eu tava gritando, o Gogo Boy, que tava dançando, que era o Michael, inclusive, que a gente é famoso no Brasil inteiro, saiu daqui, e eu, olha, pela coincidência, Jesuscidência, eu gravei o DVD dele, eu gravei o DVD dele, tipo assim, ele me chamou sem saber que eu virei Mocréia por causa dele. Aí, tava tendo um show da Nanny People, que eu não sabia quem era, nunca tinha visto na minha vida. Veio aqui também, maravilhosa. Ela veio aqui, aí, tipo, ela pegou e falou assim, quem que é essa gralha que tá gritando atrapalhando o meu show? Aí, me mostraram que era eu, né, gente? Aí, eu toda tímida, assim, tudo lá, assim. Aí, ela falou assim, vem aqui, viado. Falei, ah, eu não vou, não. Eu ia no palco. Ela falou assim, você veio no meu show, atrapalhar meu show, e ainda não quer vir aqui. Eu falei, eu não vim ver seu show, eu vim ver o Michael. Nossa. Quem que é você? Falei pra ela. Ela falou assim, eu sou a Nanny People, meu amor. Ela falou, eu falei, eu sou, eu sou eu mesmo, querida. Você veio no meu galinheiro, cantar de galinha? Falei pra ela. Aí, ela rachou de rir. Aí, ela falou, cadê o Michael? Entra aqui, Michael. Aí, o Michael entrou. Ela falou assim, gente, eu também ia vir pra ver o Michael, se eu soubesse que o Michael tava aqui. Eu não ia vir fazer show. Aí, a gente ficou lá, tal, e ela me encontrando, eu encontrando ela. Aí, ela falou assim, quem que é o dono da boate? Falei, sei lá, não conheço? Primeira vez que eu vim aqui, nunca vi essas boates de bichos, é a primeira vez. Que barra. Aí, ela, era o Luiz Peixe Calize. Sim. Aí, o Luiz Peixe falou, sou eu, tal, lá, magrinha, né? Você conhece as boate. Aí, ela falou assim, contrata essa bicha, ela é boa. Ela vai fazer sucesso. Foi desse jeito. A Nanny People foi minha madrinha. Nossa. Sem saber. Que madrinha, hein? Uma madrinhona. Depois que eu fui, né? Depois eu falei, vou entrar nesse meio, a gente tem que estudar, né? O meio. Aí, eu fui estudar, querido. Ela tem uma história, assim, incrível. E além dela ser maravilhosa, e sem querer, eu trilhei o caminho dela. Que massa. Porque, assim, as pessoas, a pessoa faz art drag. Ela quer tá onde? Escondida. Né? Ela não quer. Ela quer tá fazendo pra aquele público específico. E eu nunca quis trabalhar com um público específico. Você quis ser você mesma e trazer tudo. Eu por quê? Eu não sou diferente dele, diferente dele. Por que que eu não posso estar em todo lugar? Que massa. Você entendeu? Então, sempre tive outra cabeça. Então, quando eu comecei a receber o preconceito que eu tava contando pra vocês, eu não entendia por quê. Porque eu não me enxergava assim. Então, vocês tão me enxergando? Eu não enxergava uma pessoa normal, entendeu? Sim. Eu falava assim, mas por que que a pessoa tá me maltratando? Eu não fiz nada. Eu só quero fazer minha arte. Eu só quero brincar. Eu não entendia por que o motivo do preconceito. A minha criação foi tão assim, sabe? Meus pais sempre foram tão carinhosos comigo. Tão demais comigo. A família faz a diferença. Toda a diferença. Então, assim, depois eu comecei a pensar que eu sei formar uma criança feminina, né? Só aquela criança... Sempre fui, que a gente vê que é desde criança. E, às vezes, eu recebia o preconceito desde criança e não percebia. Nossa. Eu acho que eu era tão amada, sabe? Que eu não percebi. Aí, depois que eu comecei a perceber que eu fui atrás de entender. Entendi. Por que que as pessoas tinham problema comigo? Só porque eu me visto de mulher, gente? E aí, você foi rompendo esse paradigma e trazer justamente isso na forma de humor é uma forma também de você se expressar, né? E é muito difícil, porque a gente estava conversando sobre humor. Muito difícil. Porque, assim, aí as pessoas confundem a gente com uma transexual, com uma travesti. E por que que você tem que zoar uma travesti? Exatamente. Entendeu? Não, querido. Meu humor, além da gente fazer humor, eu quis sair desse paradigma que você tem que zoar a travesti e a trans. Imagina, querido. Elas são maravilhosas. Elas têm que estar aí brilhando onde elas quiserem estar. Entendeu? Então, elas não são um tipo de chacota. Então, além disso, eu tive que montar uma personagem que fugisse desse estereótipo para que nunca nos respingasse nelas. Nossa. Entendeu? Você criou um elo. Um elo perdido. Sim, exatamente. Mas um elo que faz com que as pessoas pensem onde eu quero estar, como eu quero estar e trazer isso na forma de humor. Um pouquinho de Emília na boca. Sim. Vovó Mafalda. É. Como? Chiquinha do Chalf. Que massa, né? Que é, sabe? Essa coisa terrível. E o Zacarias. Porque eu lembro o Zacarias desmontado, sabe? Aí, olha, é muito massa. Aí eu juntei os quatro, bati no explicador e fiz a Mocréia. Então, assim, a Mocréia é uma criança levada, mal educada. Você entendeu? Entendi. Agora, se eu pareço trans, tem tanta mulher que parece, né? Falando nisso, já que ela entrou nesse assunto, eu acabei de ler. Aqui mesmo, na sala. Li que a Mirella, namorada do Ceará, quase foi deportada de Dubai, porque lá é proibido. Transsexuais? LGBT, LGBT qualquer, gay é proibido lá. E ela quase foi deportada por ser confundida com uma trans. Ela teve que mostrar a vagina pra um policial do aeroporto. Que delírio, credo. Teve que identificar gênero, né? Ela teve que identificar gênero, porque se ela tivesse um pênis, ela ia ser deportada de volta ou ser presa. Nossa senhora, que babado, velho. Cara, eu acabei de ler isso, velho. Cara, eu... Desado pra caramba. E Big Jordan, você que tá chegando pra cena, cara, um dos textos memoráveis, eu já falei isso pra ele, tem dois textos que eu sempre que eu escuto, é icônico. Você e o Ramatiz, o Ramatiz até deu uma aposentada, mas, cara... Ele morreu? Não, é que ele desistiu, ele desistiu de fazer muito stand-up. Só que é um texto assim, são oito minutos, ele faz TI. É verdade, ele... E você também, você é músico, né? Sim, sim, sim. Você é músico, e esse lance de você ter essa sensibilidade, você que, por exemplo, você tem a sua religião, você toca no louvor, você é um... E assim, eu vejo, sabe, eu fico fantástico, assim, eu acho massa demais, você tem o seu compromisso religioso de verdade, você é sido, e agora também trazendo, como, por exemplo, o Mânica já tem um solo dele que é o Desviado e tal, que eles vão fazer agora dia 9 de julho, junto com o Wagner, junto com o Igor, né, lá no Quase Teatro. Quase... Quase stand-up. Quase stand-up. E aí você tá vindo pra cena e trazendo essa normalidade, essa alegria e essa leveza, né? As pessoas às vezes... É... As pessoas são muito estranhas. É possível, é possível. É possível ter leveza. E fala, como que é essa construção, querido? Cara, é interessante porque, assim, eu sempre fui muito ligado... Eu não vou dizer a arte como um todo, sim, porque... Mas, principalmente, a parte musical. Oi. Tudo começou com a parte musical. E... Só que dentro da igreja... Eu acho que a gente é algo a ver, cara. É que não. Eu também comecei com a parte musical. Vai. Vai. A gente tá comprometido já. Tá. 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 Bem comprometido. Eu vou. Mesmo envolvendo com a... Você parou na parte de introduzir o instrumento. Tipo, dentro da igreja é natural esse desenvolvimento com instrumentos e etc. E o legal é que, assim, é normal, é muito normal, adolescentes e jovens que são envolvidos com isso, naturalmente você perde aquele medo que você tinha, aquele medo de palco, medo de pessoas, medo de falar em público, porque você tá inserido dentro daquela realidade ali e de pouco a pouco você serve dentro da igreja como músico, às vezes você vai dar uma palavra, você vai servir a igreja de uma maneira diferente. Então você meio que desenvolve. Então eu nunca tive esse momento de... Fica sem vergonha. Exatamente. Fica sem vergonha. Desinibido. Desinibido. Daí eu não perdi porque eu não podia miar na igreja. Então daí eu... A gente fica... É meio... Essa construção acaba sendo muito natural dentro da igreja. Massa. De ser um pouco mais livre em relação a essas fitas. Porque todo mundo tem um pouco de medo de chegar num lugar e falar na frente de 200, 300, 50 pessoas. Nossa, na igreja isso já é mais natural. Aí... Desde criança, né? Desde moleque. Ai, o humano vai orar. Eu morro de medo de falar na frente de uma pessoa. Minha mãe, às vezes é complicado. Eu também. Às vezes é complicado, né? Você? Ele fala isso e aquilo. É, mas tem que parar aí, infeliz. É, esse bicho. Não, não. Só se meu senhor pesou tanto assim. Mas, e assim, e nesse lance de você, por exemplo, se desinibir, de fazer o processo, humor, surgiu como, cara? É o jeito da sua risada e pára? Então, o humor surgiu mais em relação a uma coisa que eu sou apaixonado, que é cinema. Caraca. Cara, eu sou apaixonado por cinema. Só que assim, eu não falo que eu sou cinéfilo daqueles caras que não, que assiste o Regresso e fala, nossa, maravilhoso o Regresso. Não, eu sou mais do cinema do povão, entendeu? Eu sempre gostei muito de cinema, de séries, etc. E eu acabei descobrindo esse humor muito em referências de filmes. Eu sempre me peguei muito num ponto. Pra mim, o humor, ele precisa ser inteligente. Ó, interessante. Vixe, a metade do nosso grupo já vai ser limada pelo Jornal. Só tem alofamento burro do índio. Não vai isso. É que, tipo assim, na minha cabeça... Metade já foi excluída. A piada, a piada, o humor em si, ele... O Léo Lins fala no livro dele, né, que o humor, muitas vezes, é levar, é dar uma resposta cômica a uma extremidade, fato. Pegar uma extremidade e ir pra algum lado e você trazer uma resposta cômica tão extrema às vezes que gera o riso, entendeu? E isso eu acho genial. Isso. Isso eu acho, assim... É uma arte, né? É totalmente uma arte. Porque você olha, tipo assim... Um grupo de pessoas que eu acho que fica no mesmo nível, na minha opinião, de raciocínio do humorista, é o cara que canta repente ou que canta rap. Fato. Porque a resposta... É muito rápida. Além de ser muito rápido, tipo assim, eu gosto muito de ouvir essas batalhas de rap. O nível... Então vamos fazer uma, só que é evangélica. Alô! Já que vamos ver o que é o meu. Alô! Solta o som, Jago. Colocou um beatzinho aqui no celular. O nível de... Eu vou usar a expressão de inteligência, não, mas tipo assim, de um negócio denso mesmo, é incrível, cara. Denso. É incrível. Nossa, tem essa palavra. Eu tenho uma coisa que eu nunca esqueci, que eu acho genial. Eu tenho um vídeo do Fábio Brasa, que é um rapper. Que ele tá no Danilo Gentili, e aí ele tá fazendo o negócio dele lá, fazendo o flow dele, e ele fala assim, que não podia, dentro do flow ele fala assim, eu achei que eu não podia falar da concorrência, mas se você não pode falar, é, se na caneca não põe café, então deixa o Fábio pôr chá. Nossa, que trocadinha. Tipo, mano, ele conseguiu linkar uma coisa nada a ver com outra nada a ver. Mano, é um raciocínio assustador. Creio eu que não é 100% improvisado, ele deve pensar um pouco antes. Mas é tudo uma questão de referência, sabe? Porque a comédia é uma questão de referência. Exatamente. E nessa questão de referência, por exemplo, Iago, você que tá chegando pra cena, né, com um grupo, cara, um grupo super legal, assim, de pessoas que querem fazer diferente, a gente querem buscar cada um na sua arte, sabe? E aí, de onde que vem essa ideia do PQP Comet, mano. PQP Comet. Pante que pariu. Vou falar, pante que pariu. Tá fazendo parte, Alex também, nosso mestre de cerimônia. Olha, eu que não tô, gente. Vai ser muito bem-vinda. Só porque eu sou viado. Preconcente. Vai ser muito bem-vinda, se quiser. Porque ela não se abriu ainda pro nosso processo. Deixa eu falar. Eu tô até te explicando aonde que veio essa ideia do PQP Comet. O nome em si, PQP Comet, Pante que Pariu, veio em si de uma ideia de conjunto. Exato. Mas a proposta veio pelo simples fato que o quê? Eu já fui músico. O músico, você tem, desde o princípio, você tem um trajeto até você começar a se apresentar nos lugares, que é o quê? Criar seu repertório de músicas que já existem, né? Ninguém começa escrevendo as próprias músicas. Exato. Se apresenta o que já tem. Já a comédia, não. Você precisa de uma referência. E eu não achei essa referência. Meu primeiro texto que eu escrevi dava 14 minutos. Cara. E eu cheguei no... Nossa, pra começo, 14 minutos é muito. Não, mas se liga. Mas se liga, eles, olha só. Se liga, se liga. Os caras falaram, você tem que fazer cinco. Tá fumando muito. Tem que fazer cinco. O que que eu fiz? Eu peguei o texto e falei, pau, 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 pau. Cortei inteiro o texto. Cara, ficou bem sem sentido no dia. Aí eu assisti e falei, pô, teve as piadas, mas não rolou. E outra coisa. Qual que é a ideia do PQP? Proporcionar pra quem não faz comédia e pra quem já faz comédia um novo espaço. Eu falei o quê? Que ele faz parte do PQP e com o Alex também? Mas não é a ideia. A gente somos os fixos do PQP. Mas a nossa ideia é que todo mundo... Eu faço também parte, sim. Exatamente. A ideia é que todo mundo... Se você já mandou, é porque você já vai. A ideia é que todos os comediantes da cidade façam parte do PQP. Literalmente, todo mundo. Ah, mas eu já sou do grupo tal. A gente quer o seu grupo tal junto com a gente no PQP. Ah, mas eu nunca fiz stand-up. Fala com a gente. E se a gente te ajudar a fazer um texto novo? Vem fazendo, Neném. Eu adoro. E se a gente necessariamente não precisa se apresentar? Você gosta de escrever? Quer mandar texto? A gente está aqui para ajudar a pessoa a sair do nicho dela e vir fazer um nicho comum. A ideia do PQP é popularizar o stand-up, não o grupo. É popularizar a cena na cidade e ir para fora. De primeira mão, eu quero falar que graças ao PQP eu estou com uma data fechada em Floripa Comedy Club em dezembro. Aí! Vai, vai, vai. Mas isso é impossível. Eu quero dar cuidado. Que isso! Não, gente, ele falou uma coisa muito legal. Muito legal vocês que são novinhos, assim, falando sobre isso, né? Porque nós já estamos pré-históricas. É, não, e sim. Pré-históricas. Pode falar isso com você, eu já estou voltando para o ovo. Muito legal essa ideia deles, porque assim, gente, a união faz a força. Faz. Porque se você coloca um graveto, assim você faz assim. Mas se você coloca cinco gravetos, você não quebra ele. Exatamente. Entendeu? E a gente tem uma coisa aqui que é Eu não sei dizer o nome disso aí, gente, mas é uma coisa que aqui é municipal. É uma coisa daqui. O artista, ele compete com o outro artista aqui. É, é muito privado. Gente, o que que acontece? Será que eles tomam milkshake de cocô de galinha? Sabote! Por que que eu vou ter problema com você, com você? Eu vou lá te aplaudir, entendeu? Tem espaço. As peças, o teatro, porque o que eu faço é diferente do que você faz, do que ele faz, do que ele faz, do que ele faz. Somos únicos. E até quando é igual, querida, minha garganta vai profunda. Entendeu? Espaço para todo mundo ter. Olha essa mesa. Exatamente. Olha que resumo coelho aqui. Mesmo coelho aqui, cobre todo mundo. Não, peraí. Eu quero ver se você gosta dessa sensação. Alguém já te cobriu? O outro perturbado. Isso é novidade para você. É só sempre o contrário. Eu vinguei todo mundo. Deixa eu fazer um comentário. Por que que a nossa cena de artista, ninguém bombou lá fora? Porque a gente não sabe se respeitar, a gente não sabe aplaudir o outro. Eu concordo. Entendeu? Na hora que a gente se unir, aí vai. Você não vê o sertanejo? Na hora que eles se uniram, querida, quem segurou esse ponto aqui? Virou a Seara. É. Você falou do negócio do graveto, né? Vou só contar um caso que é maravilhoso. Na palavra, hein? Na igreja. Olha. Tem um negócio na igreja que antigamente chamava Célula. Hoje em dia chamam de Pequeno Grupo. Tem vários nós. Mas tem um momento, tem um momento assim, que tinha um, que o pessoal chamava que era a Quebra Gelo. Nossa. Que era tipo uma mini dinâmica ali. E eu lembro de um dia que o menino foi falar, ah, vou fazer um negócio aí. Pegou um graveto, um graveto não, um palinho de churrasco. Nossa. E falou assim, ó, você tem que entender que sozinho, às vezes a gente não aguenta fazer as coisas. Aí ele quebrou o graveto. Aí ele pegou um bolo do mesmo negócio de churrasco e falou, mas tudo junto não dá. Aí ele deu pra uma menina, tenta quebrar. Nada. Ele deu pra mim, cara. Eu empatei. Ele quebrou. E pegou o seu... Eu fiz assim... Foi maravilhoso. É, no caso do Jordan precisa de mais graveto. Acabou. É, foi um minuto. Moral da história. Moral da história. Não mexa com o Jordan. Foi maravilhoso. Eu achei que ele ia falar assim, daí deu pra menina e a menina. O nariz da outra. Fez o PCR. Maravilhoso, cara. Todo mundo... Foi maravilhoso porque teve aquele silêncio assim, tipo, todo mundo entendeu que... Nossa, mas você acabou com o rolê. Você acabou... Todo mundo veio assim. É igual aqueles caras que leva... Você nem disfarçou. Você nem disfarçou, né? É igual aqueles caras que fazem autoajuda, ele leva uma nota de 50 reais. E fala, quem quer essa nota de 50 reais? Aí todo mundo fica quieto, tipo, é... Você tem que vir... Quem quer essa nota de 50 reais? Uma vez eu li, sim, por cima. Eu quero. Então vem aqui. Aí eu fui lá e peguei e fui embora. Mas eu vi, eu vi, eu vi um negócio desse. Aí, caramba, isso foi bom. Esse cara teve atitude e tal. Aí depois ele chegou e me... Oh, devolve aí. Ele falou, devolve o quê, rapaz? Você falou o que ia me dar. Não, tem muita coisa que dá errado na igreja. Tipo aquele pastor. Alguém quer se livrar do vício, aí ele vai lá e tira um pino de cocaína e põe no altar e fala assim, depois dessa oração, quero ver se você vai sentir nojo disso. O cara pega e... Que igreja é essa? Qual que é o próximo culto? É louco. Cara, tem gente louco em todo lugar. Tem louco em todo lugar. Tem um maluco em todo lugar. E aí eu vejo justamente essa situação acontecer, por exemplo. Mas esse tipo de pessoa brinca com a fé, como nós temos artistas que brincam com a nossa arte. Infelizmente. Que queimam a nossa arte. É fato, é fato. Então tem pastores que também queimam a religião. E não é só pastores, não. Qualquer religião. Qualquer coisa, na verdade. Eles queimam a religião deles. Entendeu? É fato. Por causa da pessoa. É isso aí, vai. Continua que eu... Não, porque o que eu vejo assim, por exemplo. Aí vem a questão de você dividir o que é humor... Eu gosto de dividir. E do que é rancor, digamos assim. Por exemplo, essa semana. Essa semana nós tivemos um caso assim... Atípico, mas que está se tornando cada vez mais recorrente. O cancelamento de um humorista por uma parte de um show que ele faz. Que ele não fez dentro da emissora. Ele fez num show. Eu não posso falar o nome da emissora, mas todo mundo sabe. O Léo Lins é um cara que... Perdeu o emprego dele. Perdeu o emprego dele. E assim, é engraçado a gente conversar isso. E é um papo muito difícil da gente fazer. Por quê? Porque na visão da sociedade, ele cutucou a dor de muitas pessoas. No humor, ele tem o texto dele, a liberdade dele. Até que ponto... Aí vem aquela velha retórica que todo mundo fala assim... Ah, mas qual que é o limite do humor? Por exemplo, eu posso fazer... Eu tenho uma premissa de fazer piada com careca. O Iago faz as piadas dele com o lance familiar que ele tem. Ou que ele não tem. O Jordan faz com a leveza que ele tem sempre de fazer a piada dele. A Mocreia, justamente com essa arte que ela tem... E aí, o que acontece? Será que eu posso brincar com a Mocreia? Será que eu posso brincar com o Big? Será que eu posso fazer coisas... Então, Iago, você que está chegando assim... Qual que é esse seu sentimento com relação a isso, por exemplo? Cara, eu acho que o limite do humor, ele não existe desde que seja falado de uma forma para fazer humor. Exato. Quando você começa a utilizar o humor para fazer crítica ou ofensa, isso não é mais humor. Desculpa. Você xingar alguém e você fazer uma piada com a intenção de ofender, não tem diferença nenhuma. Do mesmo jeito que, às vezes, você faz um xingamento com a intenção de brincadeira. Exato. É uma faca de dois gumes. Entendeu? O Léo Lins foi infeliz na piada? Talvez tenha sido. Talvez tenha sido. Porém, ele já falou muitas vezes que ele faz a piada na intenção de ver a minoria. Sabe? Ele faz a piada com o cadeirante. O Igor Guimarães contou, cara, que ele fez uma piada num lugar de um monte de gente que só tinha os cotoquinhos. E ele pegou e falou daquele... Ai, mas vocês não aplaudem aqui. Ninguém aplaude a piada. E todo mundo gargalhava de rir. Por quê? Porque qualquer outro humorista não ia fazer essa piada. Cara, eu sei que é difícil falar. É um caso sério? É um caso mais sério. Mas eu tenho certeza que se fosse com qualquer outro tipo, ou se fosse um pai de uma criança com hidrocefalia, ninguém ia dar tanta repercussão. Porque, ah, ele vive isso. É o local de falar dele. Então, aí o negro pode fazer piada com o negro, o gay pode fazer piada com o gay, mas outro nicho não pode falar do outro nicho. Que acaba virando problema. Isso é fato. Eu acho que o problema na piada em si, em relação a ele... Fala bonito, né? Fala bonito, ele comenta. Tipo assim, a minha fita em relação a essa fita do humor negro, de pegar muito pesado, eu acho que... Aí já não pode nem falar mais humor negro. Eu vou falar um humor tóxico. É, o humor tóxico, é que o humor negro já é... O humor ácido, o humor ácido. O humor ácido, exatamente. Tipo assim, eu penso da seguinte maneira. Quando a gente fala de religião, a gente fala que o Estado não pode... Estado e religião não se bicam. Olha. E eu concordo com uma coisa. O Estado é laico. O Estado não tem religião. Mas o Estado não é laicista. Olha. Ele não é contra a religião. Então eu acho assim. Eu acho que ele... Todos nós devemos ter o direito de falar o que nós quisermos. E você tem o direito de me processar, se você quiser. E a justiça tá aí pra fazer valer a lei. Se querem a emissora, ela tem os valores dela. Se eles querem demitir o Léo Lins por essa piada, na minha opinião, tem que ser direito deles. Exatamente. E o mesmo direito que o Léo Lins tem de fazer a piada, que eu tenho certeza que agora o show do Léo Lins vai quase dobrar de valor. Ele vai fazer três vezes mais show. E com certeza isso vai dar mais resultado positivo pra ele do que negativo. Exatamente. Entendeu? E é engraçado o que você tá falando, porque é justamente esse o grande desafio hoje. Porque essa onda de cancelamento, por exemplo, o nosso querido Whindersson Nunes, ele veio a Campo Grande final de semana, como eu tava falando, e já de lata, na lata, ele chegou e falou assim, pô, e aí, Porto Alegre? Ele disse, parou, é muito bom estar aqui em Porto Alegre. E aí ele depois teve que se retratar. Não teve que se retratar, não, mas ele se retratou, né? Falando, poxa, eu confundi Porto Alegre com Campo Grande. Ah, mas aqui tudo tem que se retratar. E aí teve gente que falou assim, mas, poxa, ainda bem que não falou que era Cuiabá. Menos mal. Pelo menos não falou Mato Grosso. Não falou Mato Grosso. Eu sempre... Aqui tudo tem que ser retratado. Aqui tudo tem assim. Estando lá, quando eu vejo que tem bastante gente na plateia, eu já começo. Boa noite, Campo Grande, Mato Grosso! Pra quê? Só pra ver o ódio. Porque todo mundo... É de si, é de si! Ah, pega esse su, enfia no seu navio, né? Upa! Enfia lá no Porto Alegre. É isso das pessoas, gente? E é engraçado, porque o que que acontece? A pessoa, ela... Poxa, por exemplo, essa semana agora também é outra notícia. A Anitta, ela acordou e não sabia em que país ela estava. Achei muita pesquisa aí. Ela acordou, ela botou nas redes sociais chorando. Eu também acordei, eu estava no Kidawana, achei que eu estava indo nas tadas. Ai, gente, não. Tá boa. Eu dormi na sala. Ai, onde eu estou? Eu estou na Moreninha. Ah, não, hoje eu estou no Rancho 18. Isso porque ele mora dentro da divisa aqui da Wanda nas tadas. Ai, não. Onde você está? Eu estou no Rancho 18. Ai, não, hoje eu estou na Moreninha. E tem cara que ainda não sabe se você está no 080, 087, 075. 081, 088 que saiu de lua, né? Eu acho que sim, é verdade. É da nossa era. Eu vou querer pegar o mochilão e vai. Porque isso que eu falo, assim, que é um grande desafio hoje de você poder observar, até que ponto a gente pode construir uma identidade? E até que ponto essa identidade não fira as demais? Por exemplo, um que furou a bolha. A bolha, que eu sempre falo, e se Deus quiser a gente vai conseguir conversar com ele, é o Diego Bezu. Aqui, Mato Grosso do Sul. É um cara do humor aqui. Para mim, ele é o Whindersson Nunes de Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque ele simplesmente, ele pertencia a um grupo, a DOT, que era da Betterra. A gente cansa de falar isso, porque eu fiz algumas oficinas com a Bet. Eu fiz alguns projetos com a Bet. E agora ela está lá em Campinas e eu estou aqui fazendo stand-up em Mato Grosso do Sul. Enfim, né? Com o PQP Comedy. Com o PQP Comedy. Aliás, quarta-feira, não é? Já veio o momento mexendo. Mas o PQP Comedy é hoje. E assim, quarta-feira não é hoje? Exato, não. Quarta que vem. Já 13. E quarta que vem, a gente vai sortear o convite do Nando Viana. Quarta que vem. Aproveitando o Jabás, né? Lá. Lá aqui. 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 Aqui no PQP Comedy. A gente pode sortear também lá. Um par para o Edem, né? A noite, né? A gente pode sortear lá. A gente pode sortear um par para o Edem à noite. Nando Viana e Edem, hein? Exatamente. Então, assim, nessa estrutura, o que eu falo com vocês com tranquilidade? A gente precisa de palco. Porque é através do palco que as pessoas vão nos ver. Então, a partir do momento que a gente tem um podcast para conversar de humor de uma maneira livre, né? Eu acho que é um grande avanço. A partir do momento que a gente tem um palco em que eu posso receber qualquer tipo de arte que envolve o humor ou a comédia, por exemplo, que nem os meninos inauguraram semana passada o Espaço Rir, que é exclusivo para a comédia. Isso já é uma mudança de mentalidade, né? A partir do momento que eu consigo trazer vocês, esses artistas talentosíssimos, gente, mas que precisa que você conheça, entendeu? Precisa que você compre. Eu ainda pago dois reais. Precisa que você vá lá e pague o cachê do cara. E aí, o que acontece? Através desse movimento, por exemplo, essa semana, a Sectur também vai incluir stand-up. Importante, né? Porque aqui o que tem valor é vaca, né, gente? Exato. A vaca não tem, né? Que bom, né, Sectur? Olha pra você. Estava na hora, né, querido? É só 2022, pá. Chega de aquelas músicas... Pelo amor de Deus, o povo nem vai, o povo irá ficar dormindo na plateia. É o que eu falo, até agradecer... Mas o amigo dele trabalha lá, né? Exatamente, até agradecer o Max. Agradecer o Max Garcia, também agradecer o Eduardo Romero, que a gente tem uma amizade muito tempo nesse processo. Ah, já tive também, mandei mensagem que eu li essa semana falando de um projeto e ele nem me respondeu. Ah, mas vai responder um dia. Ah, não, daqui 20 dias o negócio é semana que vem. Mas isso aí, por exemplo, nós também, como eu falei... Ah, porque é eu que preciso, né, gente? Se fosse ele, ele aumenta o nome um mês, como ele faz. Mas essa é a cena. Esse povo é assim, gente. Essa é a cena. E é o que eu falo? Por isso que eu faço arte há 15 anos. Olha tudo. E eu não dependi nunca desse povo. Olha tudo. Aí falo, ah, aqui em Campo Grande não tem palco. Você faz seu palco. Você faz seu palco. Você faz lá. A gente tá criando nosso palco, justamente porque não tem. Não tem separado. A gente tá criando nosso palco. Tipo assim, é um circuito, né? É um circuito. Que começou naquela época, uns dois, antes da pandemia, né? Sim, antes da pandemia. Começou com Casas da Sogra. Aí os que não morreram, tão aqui. Rolezinho, rolezinho. Rolezinho, rolezinho. Tinha 30 pessoas. Hoje tem 12. O resto morreu de comida. É que eu falo assim, hoje, tipo assim, cara, é muito difícil. Pra gente, tipo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Poucas pessoas saíram daqui, então não tem uma cultura de comédia em Campo Grande. Exato. A gente tá muito embrionário, é muito pequeno. Tipo assim, cara, o Mânica, o Igor e o Wagner ter ido pro Comedy Sampa, cara, é maravilhoso. É genial, entendeu? Compartilhar essa experiência com a galera da cena. E aí, esse que é o ponto que eu falo, porque até onde eu fiquei sabendo, posso me desmentir, se eu estiver falando bobeira, foi o Igor que fez essa ponte. Ou foi o Igor ou foi alguém que fez essa ponte. O Igor é um dos idealizadores. É, pra levar os meninos, pra dar abertura pros meninos lá. Cara, é maravilhoso isso. Isso é importante. Foi o Igor Guimarães, né? Entendeu? Isso aí, assim. O Igor provavelmente não ganhou coisa nenhuma. Não, só falou assim, ó, vai lá e... É porque o cara entende que quanto mais a comédia se expande dentro do público, é melhor pra todo mundo. Com certeza. Por quê? Tem gente que acha que ser o melhor, ele vai ganhar. Não. Mas se ele não tiver apoio dos piores em relação a ele, ninguém vai ver ele. É porque, assim, cara, pra gente é muito mais difícil do que pra eles. E vai um, vai todo mundo. Hoje, né? Hoje, eles que estão lá, é muito mais fácil. Por quê? Hoje, assim, se a gente vai apresentar no Éden uma vez por semana, um exemplo. Mano, você precisa ter quase um texto por semana. Exato. Entendeu? E salvo alguns da grande bolha, mano, a maioria... Bom, o Porchat andou 10 anos com o mesmo texto. 10 anos com o mesmo texto. Ele se apresentou 10 anos no Freire Caneca com o mesmo texto. E tá tudo certo. Acabou, o povo decora onde a gente já chegava lá e ele vai falar de tal parte. Mas o meu ponto é, é muito mais difícil pra gente nessa cena pequena. Porque, mano, se o Iago faz uma piada quarta-feira que vem, e nas outras três semanas ele faz a mesma piada... Os caras já falam assim. Não, nem... Tipo, já, já... Tipo, assim, é meio obrigatório, mano. Você precisa ter texto novo. Não tem repertório, né? Não, e nem comediante. A primeira vez que ele apresenta a piada, ele apresenta de uma maneira mais engraçada. Por quê? Que ele vê a reação da segunda vez. Ele já, pô... Eu já sei que ela vai funcionar, ele já... Então, é isso. E às vezes não funciona porque ele não apresenta toda a mesma coisa. Tira o sapato e vai em direção da pessoa. Exato. Com energia. Claro. Mas, tipo assim, lógico. Você não vai rir, demônio. Você tá na nossa cara. Tipo assim, o cara que eu acho que é assim... Na minha opinião, ele é o... Eu vou... Na minha opinião, ele é o melhor humorista do Brasil. É o Fosso Patilho. Achei que você ia falar de mim, cara. É assustador... É assustador a quantidade de texto. A quantidade de texto que ele tem, mano. Mas ele é macumunado com os E.T. É. Óbvio. Ele... Ele olha pra cara dele, ele parece um E.T. Aquele cabelo comprido dele é pra pegar inspiração. Aquilo ali vai... Tem uma tola. Aliás, né? Aqui em Campo Grande, os meninos vão vir agora em setembro. Quem? Com os quatro amigos. Vão vir em setembro e tal. E a gente vai também estar fazendo essa parceria pra cá. E eu falo assim, por exemplo, existe um escalonamento. Né? Existem gerações pra isso. Sim. E a partir do momento que você, por exemplo, pega uma peça de teatro fantástica, uma comédia linda, que foi Irmavap, que ficou N anos em cartaz. Com o mesmo texto. Com o mesmo texto. Entendeu? E vai. A música sertaneja. Você pega uma música. Com o mesmo texto. Por que que eu, humorista... Tenho que fazer outro texto? Exatamente. Isso, mano. Ah, lá. Porque... É coisa de Campo Grande, gente. É coisa de Campo Grande. Pega o tereré e senta na cabeça deles. Leva eu que eu faço eles rir. Uma vez nós conversamos aqui com... Eu escrevo um texto que só dá pra fazer uma vez. É. Mas é, infelizmente. É, mas... É porque é cultural. Eu acho que é cultural. É cultural. O povo aqui não sabe rir. Isso aí, ó. Isso aí é verdade. O povo não sabe rir, gente. O pessoal tem uma dificuldade. Eu não sei se o nosso estado é um estado sofrido. É um estado sofrido de dinheiro. É um estado sofrido de cultura. Então as pessoas não sabem rir. Não sabem. Entendeu? Então, sei lá, você conta, a Dona Maria tá assim, ó. E eu vou falar mais aí. Pensando na água dela, que ela vai cortar a segunda. É complicado você pra fazer lembrar. Das apresentações que a gente fez, eu tenho essa sensação. Mas é. Porque a galera é meio altiva. Tipo assim, vamos ver se você vai... Se você consegue me fazer rir. É. Entendeu? Mas se você assiste um vídeo do Clube da Minhoca, mano, o cara... Eu quero aí... Entendeu? As pessoas estão propícias a aceitar o humor. Eu quero dizer quem que deve sofrer mais que o humorista aqui em Campo Grande. O mágico. Cara, o mágico, o Campo Grandense, ele não quer ver a mágica. Ele quer tentar descobrir como que o cara tá fazendo. E se ele descobrir, ele vai falar... Ó, 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 ele pegou, ele pegou, ele pegou, ele pegou no bolso, aguardou no bolso. Ele tá estragando o trampo do cara. Ele quer adivinhar o processo. E aqui não. Aqui a pessoa senta, ela já... Vamos ver. Eu falo até pelos meus amigos. Você vê assim, eles na esperança de você falar alguma coisa errada. E eu vejo assim, por exemplo. Pra você que tá aí... Erra, que eu vou zoar. E pra você que tá conectado aqui, é justamente esse o grande... É o que eu falo, o grande desafio. É a gente criar uma nova cultura. Ou então, simplesmente, começar a trazer o que já tem lá de fora pra cá. Porque, galera... Uma coisa que as pessoas falam que chama-se ostracismo. Mas a gente vive isso ainda, tá? A gente aqui, a gente vive. O humor em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ele merece, hoje, sabe, furar essas bolhas. E a partir do momento que a gente começa a furar essas bolhas através de projetos, é por esse motivo que você precisa de um projeto, você acaba sensibilizando mais. Então, por esse motivo que, às vezes, o poder público começa a olhar a gente com outro olhar. Parece que a pessoa vai e fala assim, eu vou lá, quero ver aquela vaca fazer o rir. É bem isso. Não, vou rir. Mas é isso, é isso, é isso mesmo. Ah, velho. Mas eu vou mais longe. Eu já falo isso. Eu vou mais longe, tipo assim, a mídia, mano. Eu falo assim, vem aqui. Esse trampo aqui, há cinco anos atrás, eu não teria visto isso aqui. Exatamente. A própria mídia do nosso estado está se abrindo para esse rolê. Eu acho que, pelo que eu me lembro, o meio de comunicação, os meios de comunicação nunca teve, nunca foi pauta. Nunca foi pauta. Entendeu? E com o podcast, com todos esses âmbitos. O que mais? Fala. Com todos esses âmbitos. Cara, a cena vai crescer. Tem canal no YouTube focado em levar informação. Isso é isso. Tem o Shorts do YouTube, o Hells do Instagram. Tem gente que usa isso para levar informação. Isso é incrível. E eu vejo que, assim, esse processo que a gente está construindo, por exemplo, vou falar aqui para vocês, até porque nós somos uma geração anterior de vocês. A gente não é tanta, mas a gente é mais experiente. Cara, os caras falam assim, Alex, eu quero ser oista. Eu quero ser o seu Maurício. Os caras olham assim para você e falam assim, você quer ser o quê? O que é isso, rapaz? Vai trabalhar, entendeu? E a gente já conversou isso algumas vezes aqui no podcast, se vocês quiserem ver os outros episódios com os artistas, mas eu reforço sempre. Mas isso era a geração anterior da gente, né? Exatamente. Falava para a gente. Hoje não. Quando chega uma criança para mim e fala assim, ai, tia, meu sonho é ser artista. Eu falo, vai. Isso. Vai. Vai. Porque toda porta que você bate, um dia ela abre. Exatamente. Eu vivo de arte há 15 anos, não passo fome, pago minhas contas. Não todas. Entendeu? Mas eu pago minhas contas. Eu tenho meu carro, entendeu? Eu tenho minha vida. Então, assim, dá para viver de arte, sim. Se você sonha com isso, você que está aí assistindo a gente, você pode estar aqui um dia falando da sua arte, falando do seu sucesso. Porque é assim, gente. Toda porta que você bate, um dia ela abre. Eu acho que é isso. A nossa geração anterior, a nossa, matou grandes artistas. Matou grandes artistas. Entendeu? Matou grandes artistas. Porque daí você fala assim, não, você vai estudar, senão você não vai ser ninguém. Você vai passar fome. Exatamente. Eu não vou passar fome. Porque eu vou ter meu trabalho. Eu tenho meu público. Entendeu? Eu fiz, tipo assim, hoje vocês estão construindo um palco. Olha que tudo. Que maravilhoso você poder ir lá, num lugar construído e mostrar sua arte. Exatamente. Eu tinha que ir atrás de palcos, batendo, portas. Ah, mas a gente fez isso para arrumar esse lugar, hein? Não. É, exatamente. Mas assim, eu passo o dia inteiro em ligação com casas. Tanto de Campo Grande quanto de fora para tentar arrumar lugar. Eu vou falar para você, que eu sou tão grato ao Éden e ao Fernando Marchelli e à Janaína por ter aberto essa porta para a gente. Porque eu estou tomando tanto não na cara. Uma hora assim. A gente não tem projeto para stand-up agora. Mas sabe quando você vai ter? Depois que a gente explodir a porra do Éden, aí você vai querer. Aí você não vai lá. Não, é sempre assim. Mas, cara, os primeiros sempre ganham o mercado. Fato. Isso é fato. Isso é fato. Para qualquer âmbito da vida. Quem vai primeiro? Os primeiros caras da Telex Free. E não é pirâmide. É marketing multinível. Ficaram um podre de rico, né? Ficaram um podre de rico. Rui é nóis. Ele pagou 600 reais e recuperou. E ferrou, assim. Mas, gente, olha só. É uma coisa importante a gente também estar conversando. Abrir essa cena. Abrir esse espaço, assim. Eu quero, assim, sabe? Eu sempre tenho essa métrica de agradecer. A um Media Max, né? Olá, Media Max. Um beijo. O nosso querido Carlos. Assim, eu fico feliz. O dono é o Carlos? Eu sou o Carlos Narglin. O meu querido Ezer também, assim. E a toda essa equipe. É o outro dono? Não, é o meu diretor de jornalismo. Ele é o cara aqui. E contrata. É ele que eu tenho que fazer a mensagem? Ele tá aceitando o currículo aí? Eu tô aceitando. Opa! Vai ter o currículo. Ó, toca o canto. Sem escrever bem. Faça umas piadas no curar de serviço. E pra você também que tá aí conectado com a gente aqui do pod.rm.s. Sabe, eu fico muito feliz porque é um projeto inusitado. É inédito. Eu sei que a gente vai inspirar muitas outras mídias a fazerem. Inusitado. Exatamente. Mas... Já estão tentando inusitado lá no outro site, né? Mas tá tão ruim, gente. É, assisti mais. Tá muito ruim. Esse é o primeiro. E como é o primeiro... Porque daí vocês querem levar gente que não faz humor pra fazer humor porque... Aí não entra o teatro mesmo, porque leva a gente ruim. E redes sociais. Nossa querida Mocreia, linda. Arroba André... Ai, eu mudei meu Instagram. Arroba Dud... Esqueci, gente. Dudiquei. Arroba Dudiquei. Oficial. Vem cá, vai ter farofa Dudiquei? Não, não é Dudiquei por causa disso aí, não. Gente, porque nem ele tá falando aí. Que a gente tem que ser primeiro em tudo. Olha que massa. Então assim, o que aconteceu? Eu tô 15 anos batendo cabeça em arte, gente. Eu não aguento mais levar pancada por causa de humor. Não aguento mais. Já tô velha, entendeu? Eu faço assim a brincadeirinha ali em festa particular. Que vagabundo, né? Mas não quero mais. Eu não tenho mais essa ânsia de viajar, entendeu? Na verdade, nunca tive, porque eu tenho preguiça. Mas eu nunca... Não tenho. Mas assim, eu tive uma coisa que eu fui participar... Porque eu vi o participante de reality desde 19, entendeu? Mas que massa. Porque eu tenho uma promessa na minha vida. Lá de trás. A promessa. Porque assim, eu quero ser cantor. Eu sempre gostei. Que massa. Entendeu? Então eu estudei piano. Então eu acho que eu tenho essa promessa. Mas o cantor gosta não vai dar, desculpa. Mas eu participei de um reality de drags. Que legal. No começo do ano. E eu canto funk, né? Faço baile funk e tal. Aí o cara falou assim, você mora na terra do sertanejo e canta baile funk? É isso? Olha que legal. Eu falei, é. Ela falou assim, quem você conhece de drag que canta sertanejo e estourou no Brasil? Eu falei, ninguém. Ela falou, então, você pode ser a primeira. Ô, louco. Eu achei que a mulher tinha criticância. A mulher deu o apoio. Cara, que legal. Aí eu falei assim, cara, é verdade. Porque eu amo sertanejo. Eu nasci aqui. Sim. Eu amo. Só que eu não me sentia apta porque por ser um universo muito machista. Entendi. Mas a Pabllo e a Glória vieram patrolando tudo. E abriu espaço pra todo mundo. E eu gravei a primeira música sertaneja. Ai, que bonitinho. Nossa, que legal. Parabéns. Com a melhor equipe, com a melhor banda, com a melhor tudo. Bem produzida. Bem produzida. Profissa. E daí ele falou assim, você não me põe mocréia porque não vende aqui fora. É verdade. Entendeu? Então, daí eu pus dude K. K-E-Y. K-E-Y. Dude underline K-E-Y. Sem underline que eu odeio underline. Ai, eu não gosto pra pessoa que a gente falava underline, eu não acho. Não, sem underline. Entendeu? Big Jordan, meu querido. Como que você tá nas redes sociais? Lá no Instagram, o meu tá Lucas Jordan, J-O-R-D-A-N.MS. Oh, Jordan MS. E não é de Mato Grosso do Sul. Mas vamos dizer que é. É do que então, J-O-R-D-A-N.MS. É de Maria do Santos. Sério, velho? É. Maria do Santos, da minha querida mãe. Olha, que bonitinho, que bonitinho. Iago, meu querido. Redes sociais. Arroba Iago Moraes C e PQP Comedy. Siga o Instagram do nosso grupo também. Lá a gente vai estar sempre mandando as informações sobre as datas. Oh, meu Deus. É difícil conversar. Sobre as datas que a gente vai estar se apresentando. Eu vou em todas. Exatamente. E, gente, pra você que tá conectado, as datas são as seguintes. Dia 13 de julho, tá a PQP Comedy lá no Eden Lounge. Eden Lounge. Na Cachoeira, né? Na Chacra Cachoeira. É chique, hein? Lugar top. Mais condições, hein? Exatamente. E é pra você poder estar conectado com a gente. E você é Maria PQP. No dia 17, Divina Comedy, produção da Esparta, Nando Viana. A gente vai estar sorteando semana que vem, beleza? A gente vai estar aqui junto. E tamo aí pra poder fazer essa diferença pra vocês. Gratidão por vocês estarem aqui. E se você quiser participar também... Gratidão não, dois reais. Um beijo, um abraço pra vocês. Pode ir e volta semana que vem. Gente, gratidão, cara. Gratidão. Vou pegar o cachete aí, mano. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo.